Hello mundo! Gente, primeiro, já estou em Milão Na verdade a gente veio pra Itália Mas a gente vai pro interior Da Itália, pra uma cidade chamada Darfo Só que a gente parou em Milão pra passar a tarde aqui A minha câmera descarregou totalmente Então o vlog de Milão vai ser Rápido e com o celular Tá? Eu tô aqui na frente de uma igreja incrível deles Eles chamam de Domo A gente vai ver se a gente consegue entrar nela Tá? A gente veio aqui comprar o ticket na lateral Mas olha que coisa linda Parei aqui pra acreditar porque ela é muito, muito linda E eu acho que quando eu estiver entrando Eu não vou conseguir filmar tantos detalhes Assim Porque ela é bem altinha Bonita, viu? Gente, vocês não vão acreditar no calor que eu tô assistindo aqui Eu ia dizer que tá parecendo Salvador, só que Salvador tá batendo 17 graus Então não Tá parecendo Rio de Janeiro Eu tô entrando no museu dela agora Da catedral Aqui é muito escuro Bem escuro mesmo Então é difícil vocês verem alguma coisa Mas é lindo, olha isso Olha que maravilha Olha que o máximo Esse aqui provavelmente é tipo uma maquete Dela Olha como ela é incrível A maquete é gigantesca Gigante a maquete Olha isso E a gente continua num corredor aqui Vendo as coisas Tô triste que a gente tá com o celular Então a imagem não fica perfeita Nossa Senhora no trono com o menino Jesus Ah, aqui é Nossa Senhora no trono Opa Nossa Senhora no trono com o menino Jesus Olha Olha Os copos Das missas Gente, que coisa linda Olha isso Os cálices Olha isso Que maravilhoso Ostensório Eu não sei o que é isso Mas é muito incrível e maravilhoso Outro ostensório Que lindo, né? Olha esse Relicário Olha isso Que lindo Esse é um trono eucarístico Gente, eu tô falando baixo Porque aqui as pessoas falam baixo Então eu não vou Fazer explicações muito altas Senão eu vou chamar atenção Mas Esse primeiro aqui, ó É um busto Esse primeiro é o busto de Pietro e Francesco da Como O primeiro busto é de São Carlos Aqui é o artista Mas tem busto Busto relicário de São Carlos Ah, não Esse aqui É o busto Relicário de São Carlos São Sebastião Esse é São Sebastião Santa Tecla Santa Tecla? Sim E essa é Santa Tecla O que é Santa Tecla? É do quê? Não sei Eu tive um aluno aqui Que engraçado Olha que lindo Olha que lindo isso aqui Teve uma galerinha que tava aqui Agora que falou alto A moça brigou Então a gente vai ter que continuar assim Tá? Só um baixo Acabamos de sair do museu E eu também folhi uma bronca Que não podia filmar lá dentro Não sabia Não sei porquê Mas não tem nada avisando Só tem avisando sobre o flash Mas regras são regras E eu não pude filmar tudo Mas agora a gente tá indo pra igreja Igrejona mesmo A grandona A duomo E vamos ver se lá dá pra filmar Gente, conseguimos entrar Olha isso Que maravilhosa Dessa vez Pelo menos até agora Não me brigaram não Que coisa linda Se eu não me engano É uma catedral gótica também Aqui você tem que Aqui você tem que entrar Toda coberta Tem que cobrir ombro Não pode ter saia Não pode estar de short Então você vai ver muitas pessoas Com panos Cobrindo o corpo Os ombros Muito legal isso Que lindo Gente Que lindo Eu tenho amado muito Conhecer as catedrais Dos lugares Muito, muito, muito Olha que linda Gente Olha só o chão desse lugar Só o chão Já é a coisa mais linda do mundo Olha isso Gente É muito surreal isso Por que não se faz mais assim, né? Hoje em dia Olha que lindo isso Que lugar maravilhoso Olha esse teto Eu acho Eu acho que aqui é o corpo Do Beato Andréa Carlo E eu tô com a impressão De que é realmente ele O corpo mesmo Porque ali é uma máscara Ali embaixo tem um buraco Tá vendo? E vocês não conseguem ver Mas a gente consegue ver algo Ali embaixo Então eu acho que é ele mesmo Gente Gente Olha os detalhes Ai Eu sou apaixonada por vitral Que lugar, viu? Que coisa linda Olha o silêncio Que é nesse lugar, gente Olha o silêncio Sabe a sensação que eu tenho De que eu não consigo mostrar tudo pra vocês? Porque é tão grande Tão grande Que não tem como vocês terem uma ideia Uma noção Do que eu tô vendo, entendeu? Porque é muito gigantesca, gente Ela é muito grande Ela é muito grande Eu não tenho condição Gente, olha o tamanho desse vitral Olha o tamanho disso Olha as pessoas Preciso comparar o tamanho Olha isso É muito grande Tudo aqui é muito grande Gente, olha esse lugar Isso tá fechado Eu não sei o que é Mas é incrível Olha o teto Que máximo A gente tá aqui Onde tem um corpo Esse lugar aí, ó Naquele vidro ali na frente Tem um corpo Homem ficado De São Paulo Bom Romeu Não dá pra ver direito Fica longe Mas ali é ele, ó Ali é ele Gente Olha que obra-prima isso Bem na frente do vitralzão Tem ela Gente, ela é a tia Ela é toda Como é que chama? Banhada a ouro 24 quilates Chama Madonna Dudumo de Milano A senhora É a senhora da igreja de Milano Ó, saímos agora De dela Olha ela lá atrás Saímos dela agora Estamos aqui na praça Vamos entrar na galeria Vitória o que? Vitória Emanuele Vitória Emanuele II E eu tô chateada Porque eu tô com o celular Não tô com câmera Não fica tão abertão Na imagem Mas é melhor Do que não registrar Olha aquele aí, ó Que coisa linda, gente Olha que coisa linda também Tem várias lojas É tipo um shopping aberto, né? Então aqui tem Tem loja Tem loja de grife Tem restaurante Restaurante Por que eu tô falando assim? Aqui tem restaurante Tem loja Olha que legal Olha o piso Mais uma vez O piso é uma atração Assim, à parte Que lindo que é Ó, tem um restaurantezinho aqui Tem minha tia aqui E essa é a galeria Linda, maravilhosa Agora aqui já tá perto De dar 5 horas da tarde O sol tá Graças a Deus Um pouquinho menos Forte Parece que tem nuvem Na frente dele também E aí não tá tão fortão assim Então a gente tá caminhando aqui Vendo algumas lojas Tentando achar o meu Vício de imã Dos lugares E agora tá bem agradável Tá ventando, ouvindo? Tá ótimo agora Olha aqui o máximo Tem um grupo de violins Ali tocando Piratas do Caribe E a galera tá correndo Pro metô Tá tipo trilha sonora Olha isso Eita Corre pirata Gente do céu Olha meu estado No... A gente tá aqui no... Eu tô no forno Não tá lendo Eu tô no forno Estou Acabada A gente tá aqui numa sauna Chamada Trem parabéssica Brescia Brescia É muito quente aqui Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Aqui pior que embaixo Eu vou morrer Eu vou morrer E a gente tá... Agora a gente acabou... Milão Foi só uma tarde Olha isso E agora a gente tá indo Para o nosso destino Então Milão Acaba aqui Tchau Tchau